salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal do youtube estamos aqui hoje com o carro banana estamos começando nosso vídeo aqui com o carro banana do primo carro dele perdido na rua aqui só não achei ele ainda o carro dele está aqui olha só o carro doido rapaziada olha é literalmente uma barra tem que achar esses caras rádios cara deve mesmo estava com o carro ver a ver roubar o azul qualquer boa qualquer boa tem alguma aventura para nós hoje e aí família alguma coisa não adoro o chão chão tá tudo bem a rádio tá todo mundo aqui na barriga foi eu fui eu tá aqui na bolinha banana móvel ninguém responde todo mundo não canta e depois reclama vamos calma aí que esse cara que mexeu comigo tá cometendo homicídio esse cara que mexeu comigo aí você na rádio não vazar com ele jogava bem vai e aí ó e aí o cara vai meu bem xox aqui na gabeu o pulinho quer falar com você e aí o pina ela tá tudo aí ó ó para você não mano tá acontecendo aqui cara roubar o bananinho eu tô vendo um monte de bateta aqui pode falar então qual que é o processo de massa a gente ele vai vai mandar uma localização para você é cara precisando uma localização eu não tenho arma pode falar cuninho vem para lá quem tá sem arma aí eu cuninho eu 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 mandei uma mensagem para comprar mas se é vagabundo e não responde eu quero um fuzil e um revolver daquele uma magna uma magna e um fuzil para mim isso é uma falta de respeito é muito lindo é uma vagabundagem sei que ele tá fazendo cara é um que é um fim de borracha que foi eu gosto é isso que que você me deu aqui foi para mim não foi para mim não eu dei 51 mil para eu ganhar e chegou para mim tá um passando para o outro eu vendi os diamantes não deu esse valor aí ou dá meu dinheiro aí eu vou matar ele deu esse valor meu diamante só e aí quando der padecer paga não tem preço para pagar não relaxa pagar o que gente meu barraco novo aí tá devendo paga baraco dele né ele comprou dele ainda tá terminado de pagar a prestação falta 100 gemas para mim comprar um carro que eu tô querendo comprar maçadeta legal em gêmea em gêmea em gêmea compra sem ovo ó preciso da magna de um fuzil cara qual que é o fuzil mais barato você tá tendo aí bom eu tenho é o alguém cara 300 mil e quantos que tem 4 m4 400 não dá uma m4 uma magna tá manda aí 600 mil quem mais precisa uma pistolinha aí tá quanto não tá sem armas é tô pistolinha qual pataporte a uma five tá 150 1184 chega aí padre vem aqui padre vem você comigo vem aqui vai lá lá vai te arrumar lá ó milhão meio vem aqui padre vagabundo não cara 1184 eu te assustei foi puta mandou errado fudeu e aí coriga que que você tem para hoje ai zé da manga vamos invadir um lugar aí o zé da manga bora é que é aí eu gosto falando baixo aí bicho aí o zé periquita então não tá falando tá falando baixinho aí eu tava falando baixo agora eu tô falando lá mão pra cima mão pra cima ele é meio louco né E aí como é que eu recebo a entrega eu vou lá buscar rapidinho peraí que eu vou buscar lá rapidinho você tem alguma arma que você não usa lá para doar para mim coriga doar doar tá falando doar para mim é essa aqui ó posso doar do seu bucho para ele lá traz um fuzil para ele lá traz um fuzil pelo posso aqui no meu bota aqui na minha casa aqui para ele lá tá guardado você quer certeza daí daí não sei se vai ser confortável não comecei não vai me dar doado aí tô no bucho daí 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 e aproveita fazer colégio de sangue e qual que pega para ele lado pegar algo legal que manda mais 300 aí 1184 pode caraca pode ser sniper sou muito bom que é sniper de longe pode ser mas isso eu não tenho não confia nele não esse dia a gente vai jogar Valorante eu tô com saudade do meu Deus cara olha essa aqui olha essa aqui só mano tá bom só esse é brava esse é pra mim que ela é boa ela é boa não testem na mano mas é legalzinho dá uma mentira pelo menos não é bonita não é isso e é da mãe você tirou esse banana móvel aí O que é isso? Chique, chique, chique. Olha só. Tem uma vaga em uma máquina né? Pera aí. Se demorar 5 minutos eu vou descontar 100 mil. Vai descontar! Já pagou? Oi. Para de bater demônio. Foi mal, cara. Vou falar pra você. Vou derrubar todo mundo e... Saber uma informação. Para Zé Periquita demônio. É só pra ver se você vai virar mortal. Ah, você vai virar do mortal. O Zé Periquita. uma informação muito valiosa fala fala tem um carregamento na minha ebay com vários dinheiro sujo que eles carregaram muito dinheiro sujo muito bem bom vamos lá pegar dinheiro dos outros mas espera aí ah esse carregamento vai funcionar como então para mim ter essa informação cara que é um milhão ah mas de cara para casa pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí pera aí vamos dialogar aqui bagulho tá interessante quanto que tem no caminho dinheiro então ele falou que é muito muito dinheiro sujo carregamento da mim então é tudo que eles pegaram de bandidinha e essa informação vai para você ou vai para o resto da cidade também não tem pagar né então não quer não aí todo mundo paga todo mundo para trás aí todo mundo senta não esperto é o cara aí vamos fazer o seguinte vamos pagar um milhão pega informação a gente cobra um milhão e 500 para passar a informação com dois clientes gente recupera ainda sabe a localização tá vendo que é porque tá meia para empreendedorismo tem um ponto então eu faria melhor pegava dividir a quantos que vai a gente vai participar racha todo mundo e depois dividir dinheiro é isso aí aí ó aí é com você aí aí é com vocês se vocês quiserem a informação Instagram aqui tá quer saber da onde vem a fonte hum não quero não quem não quero não manda ele tomar no poder de foda de boa valeu pela informação não não pode dar tudo para ir lá viu então vou ligar para o Nesquik aqui daí eu vou com ele pode ligar para o Nesquik com ele falar que não quer ir depois não chora tá bom vai lá dá uma mamada no Nesquik interessa não cara não é interessa não vai vamos lá vai vamos lá vamos lá filha da desliga essa porra deixa eu lá desliga 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 esse desmaio Plinio desmaio Plinio desmaio Plinio desmaio Plinio vai vai derruba ele derruba ele tá bom então vamos lá vai vamos lá vamos lá não é periquita não é não é com certeza com certeza Azul abre seu carro aqui que eu vou ficar sentado aqui abre aí seu carro vai ficar sentado aqui trancando aqui trancando meu amigo já volta aí já e postar minha fotinha aqui rapaz esse padre aí tá pegando muito dízimo aí tá louco esse daqui o padre Ferrari rapaz é minha conta tá acontecendo aí não é que vai passar um paninho trator é 25 milhões hoje eu postei a foto rapaziada um cara comentou a gente e a fala é melhor né Fala pesadelo fica atento meu amigo sou eu vou meter a mão na cara desse cara aqui em que qual que você acha que o cara tá escutando alô o cara vai falar para você vai falar o que eu vou morrer acabei de receber o ligar você vai morrer você vai morrer isso mesmo dá uma risada no final é gente não falar aqui por dentro sozinho não tá cuidado hein aí comigo eu eu vou mandar lá para cá do caçambão falar meu filho o meu filho deixa agora eu vou bugar ele eu falei na na comentei na foto dele assim tá maluco vendo pastel ponto derrogação não vai entender nada o que eu queria alguém ligou para você agora pouco não por quê aí tá tá bom então tive três ligação agora pouco de quem conheço uma foi do Zorba né o Zota não conhece não uma falou assim é para mim você vai morrer você vai morrer é assim você sabe quem que é a ordem e falou a mesma coisa e o cara que tá comentando minha foto é o assassino do do Instagram lá ó ó agora teve um outro que falou assim agora teve um outro que falou assim é você usando aquele cara de batom peraí dá espaço aí cuidado cuidado cadê a bala mas quem que era não sei eu perguntei o nome no palá dá espaço aí deixa eu mandar o bagulho aqui dá espaço aí deixa eu mandar o bagulho aqui cadê a bola vai comprar obrigado viu minha princesa obrigado viu cadê a bala o cadê a bala peraí deixa eu te pegar aqui peraí era M4 maluco era M4 e me deu a outra algue ai caralho não era algue não eu não era M4 puta fiz errado ele também fudeu a bala no olho e falou que eu vou morrer nossa porra tá ligando para todo mundo tá me ligando aqui tá me ligando tá me ligando tá me ligando tá ligando para todo mundo esse gramado deixa eu ver se eu acho alguma coisa deixa eu dividir minhas munição porra certo nossa tem baile aí quem que alguém é munição de subir lá quem né quem né o pai todo mundo né você tem baile toda bala então rapaz pode mandar a ordem vir eu sei não é ordem no nome dele é uma coisa que a gente não sabe pode ser humano pode ser entidade pode ser bicho eu acho que é um cara conhece vocês mano ainda bem que eu tô com vocês na minha tá maluco ah legal alô tudo bem eu sou sério que eu vou conversar oi manda um encontro com o parque agora eu vou morrer também vai todo mundo morrer vai todo mundo morrer vem então agora quer conversar do caralho falou falou que eu ia morrer cara então se ele ligar para mim eu vou ser mais perto eu falar que ele vai morrer primeiro eu vou só trocar roupa ele me viu de uma roupa agora eu vou trocar a roupa filha é inteligente claro não vira ele me reconheceu não vai te reconhecer não fala comigo meu chefe foi não deixa meu pai e falou que vai matar o arcanjo velho é o capeta falou que vai matar meu pai ele falou que vai matar meu pai ele falou que nem o pai dele vai ficar nem meu pai vai conseguir me salvar e agora mano aí culpa de quê? culpa do meu pai cara eu vou andar aqui aqui do que o pai dele é é o que? olha meus amigos tá falando com o Mano Gomes não é super choque não não e o choque? e ele tá com o choque na quem quer choque? aqui é o mano gomes, não é o super choque não o Mano gomes ta indo quem quer choque? quem quer choque? quem quer choque? você não ia mandar o cara tomar no cu? não sei nem o que você ta falando quem ta falando é o gome eu tava falando com o padre agora ele falou assim que vai matar meu pai eu tenho que ligar pro meu pai agora vocês querem ir lá? o cara ligar lá a gente encontrou com ele hoje eu to benzido vai embora não é duro não é a casa dele vamos pra dominação rapaziada vai morrer a dor eu acho que eu vou ou vocês não faz tempo essa dominação ai então agora bora então vamos ferrar 20 minutos parado não quero mais o tempo eu to no hp você tem que vir me salvar tem muita coisa tem o zorba tem o robô tem o o zorba é um o zorba é o ali alias na maluca é é é salva os ali alias na o zorba é ali alias na o que tal vo ele? o alias na 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 isso que eu faço levanta ai vele eu tenho nada a ver vem aqui azul puxa por que ele ligou ele ligou ele olha ai todo mundo olhando pra ca ai cê coloca assim na legenda aqui pro c bota dg exa fudeu corre vai 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 Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Ficar esperando o demônio, rapaz. Vazado aqui. Vai, gaivota. Tem nada a ver com nada, problema é seu, tem. Quem me chame o capítulo de vocês não fui eu. Vazado aqui, tem um maluco do Instagram. Maluco do Instagram. Boa sorte, você. Vamos pro QG lá, tô indo pro QG. Maluco do Instagram. Azul vim me responde Azul, me deixa eu volar logo que eu tô com medo, cara. Praça, por enquanto. Tô indo pra onde? Praça, praça, praça. Opa, vamo pra praça. Bom plano, bom plano. Pessoal? Não consigo, pai, fudeu, pai. Tava com um probleminha aqui. Obrigado por fazer as merda e jogar isso contra seu filho. Cês não tô nem ligado com quem que eu tava com um probleminha aqui. Capitão, o negócio é o seguinte, para de estar dormindo aí, rapaz. Não pode dormir não, filho da... Não tem problema, pessoal, problema. Vem praça, vem praça, vamo fazer o melhor praça aqui. Só hoje eu tive que eliminar duas almas pro cara não me matar. É problema... O problema é a treta que eu tô tendo aqui, cara. A treta que cê tá tendo? Ele deu risada da nossa cara e falou... Falou, tá vendo? Não tem ninguém pra proteger vocês. Trabalhe para nós, porque nem o seu protetor pode te proteger. E vai ter que trabalhar e ir na casa dele ainda. E cê acha que eu tava onde agora, ô corno? Dormindo! Um desgraçado me ligando aqui foi que vai matar todo mundo. Agora, né? Agora, depois de cinco mortes que nós fizemos pra ele já. Caraca, tá travando pra mim, meu Deus. Cara, sabe que eles só ligaram pra vocês, pra mim não. Ó, gente, deu uma cortada aqui, mas o que aconteceu? Tchau!